Começando o Antenados de hoje, queria te perguntar qual foi a última vez que você viu aquele momento cômico e teve aquele ataque de riso? Porque o teu riso é bem peculiar, gosta de rir bastante. Eita, me chamou logo de rir do escandaloso. Não, acho que há poucos minutos atrás, né? Inclusive quando a gente estava falando dos comentários, né? Pois é, Nath. Sempre acontece por aqui. Ainda bem que a galera é muito de boa, que a gente ri nos bastidores é tranquilo demais. Tem a liberdade poética, né? O Antenados tem a liberdade poética. E olha, em vez ou outra, eu também me pego sorrindo dos vídeos mais engraçados e bestas nas redes sociais. Até porque o meme é isso, né? Com certeza. O humor é um estado de espírito, muitas vezes utilizado a favor da vida e das relações. Funciona também para expressar aquilo que você não conseguiria dizer de outras formas. E para quem acha que o humor é... Para quem a molecagem só abre em cadeira, está enganado. É cientificamente comprovado que o riso diminui o estresse, estimula o sistema imunológico, né? Para você que está doente aí direto. E protege contra doenças. Isso porque o riso provoca a liberação da endorfina, que é uma substância, Nath, que produz a sensação física de prazer e bem-estar pessoal da gente, né? É maravilha, né? Você, rir de doer a barriga, quem nunca? E claro que a gente tem que começar o programa de hoje com ela, que tira muitas gargalhadas da gente em todos os programas. A gente adora. É a Thay Fabrizia, que foi às ruas saber se as pessoas estão antenadas nos memes e também conhecer quem está ganhando dinheiro com um bom humor. Acompanhem com a gente. Vamos lá. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Fala, antenados! Eu sou a Thay Fabrizia e hoje no quadro Diz Aí a gente vai falar sobre conteúdo humorístico. E eu vim aqui no centro de Teresina para saber desse termo que está viralizando, que é o famoso meme. Será que a galera está por dentro desse conteúdo? Será que elas acessam bastante? Será que elas lembram de algum conteúdo que viralizou aqui da nossa cidade? Então vem comigo e bora descobrir juntos! Para de pegar o homem pobre! Quem gosta de pobre é a giota! Você não é, não! Aparece bastante. Eu vejo meu marido daqui longe e vejo aquele negócio do kawaii. Meu Deus, vamos passar. Eu estou já assistindo um vídeo de um homem sorrindo. Com o maca. Consume pela motora, passar o de olho nisso aí. Tu costuma consumir bastante esse conteúdo humorístico nas tuas redes sociais? Até de um pouco. Consume bastante, né? Na hora que tu entra assim já aparece? Já aparece muito. Tu lembra de algum agora? Vem aqui para tu falar para a gente. Lança um, amigo, lança. Não, não lembro não. Gente, vocês costumam consumir bastante conteúdo de humor assim na internet? Sim, demais. Nossa, cara, ela está tão na sua. Ela está bem viral. Quantos anos ela tem? A Lisa? 15. Cara, ela está tão na sua. Está todo mundo na do Greg, né? Atualmente. Sim, esquecemos o Cris e gostamos agora só do Greg. Agora literalmente todos odeiam o Cris. Verdade. Todo mundo odeia o Cris. Teresina, tu lembra de algum que viralizou? Tem aquela eu e a minha amiga Tiaga. Essa daí não tem como. Porque se eu for ligar para o que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga... Essa daí supera, né, mano? Sim, essa daí com certeza viralizou demais. E como a nossa pauta é humor, pessoas que utilizam do humor para trabalhar, eu estou aqui com duas figuras maravilhosas da nossa cidade aqui de Teresina, que é a Negúcha e Estripulia e Chovos. Gente, me conta como foi... Vocês são parceiros, né? Como foi que começou toda essa onda de utilizar do humor no ambiente de trabalho, para trabalhar? Oi, gente. Oi, antenados, nervosa. Alô, Vitor. Tostinho. Um beijo. Bom sábado para vocês. Na realidade, eu trabalhava como CLT, mas eu trabalhava assim como divulgadora e era presa. O Estripulia, ele já trabalhava já no ramo, né? Ele descobre vários artistas aqui em Teresina, vários locutores. E foi quando, com essa onda da internet, do Instagram, ele foi analisando, né, o meu perfil e tudo. Negúcha, tudo se encaixa, vamos embora. Até quando a gente se encontrou lá em Timon, que foi a primeira vez, eu creio que em 2018, bem antes da pandemia. E ele me chamava, mas nunca dava certo. Aí ele já promovia as festas dele, os arraiares, já parava tudo, as portas de loja de Teresina, e já ficava olhando assim, meu Deus, eu quero isso também para a minha vida. Até quando deu certo da gente fazer, né, dele chamar nega, e a nega realmente fazer, começar, começar a fazer as portas de loja. Que por sinal, arrasa. Então quer dizer que você é um olheiro, basicamente um olheiro, não é? Ah, com certeza. Eu vi um grande potencial na Negúcha, né? Eu sou um grande olheiro. Vi que ela é muito talentosa, canta, faz performance, dança. Bora para o meu time, vem trabalhar comigo. E hoje ela está aí sendo uma das cantoras da banda que faz parte do Estripulia, que é a banda Suvaco de Cotia. Como é, Suvaco de Cotia o quê? A pôde do forró. Nós estamos em 800 lá no Spotify também, né? Estamos chegando quase em primeiro lugar com a música, né? Que é incrível, que já vamos cantar para vocês, tá bom? A gente vai encerrar esse quadro aqui, cantando essa música e a gente dançando, que vai ser babadeiro. Então me diz uma coisa, você sempre trabalhou com essa parte do humor? Ou no começo você levava algo um pouco mais sério e depois viu que o humor combinava mais? Eu comecei animando aniversários infantis, depois passei aí para animação de lojas, né? Fiz locução também e depois comecei a cantar nas lojas, né? Fazendo com uma pitada de humor, imitando o Michael Jackson, o Pablo Vittar e muitos outros artistas. Foi até então, Joelma também, né? A Joelma faz parte do nosso cronograma de músicas que a gente toca também e é isso. Basicamente isso, né? E você? Assim, na realidade, eu desde menina eu já dançava, eu era o Jacarezinho, mas eu queria ser a Carla Pérez, não é o Tichão Mirim, né? E aí eu sempre tive o Tiririca, que também foi uma coisa assim muito forte, né? Naquela 90 e pouco, né? 98, 99, teve Tom Cavalcante. Então a gente sempre foi pegando essas loucuras, além da gente já ter uma família que é basicamente doida, que nem a gente. E a gente foi incrementando, né? Com o avanço da internet. Assim como eu, o Estripulia também virou digital influencer, né? Então a gente já levava essa loucura, essa alegria para as pessoas, já dançava, já cantava. E a gente resolveu incrementar isso no nosso trabalho, porque eu acho que já vem do sangue, né? Estripulia. Comigo assim, Estripulia. Cara, sério, a Thay é muito boa. De verdade, Nath, eu queria mandar um abraço para a Neguxa, a nossa cariuxa, né? A nossa cariuxa aqui do Viauí, viu? É minha vizinha lá do Ilhotas. Um beijo, viu? Elas pintam. A audiência do Ilhotas, queria mandar um abraço para o pessoal, o Estripulia também, muito bacana. Eu conheci ele, Nath, né? Porque ele fazia, né? As... Como é que se diz? Os comércios lá no centro, né? Ele dançando, fazendo o Mike com Jet e tudo mais. Aquele vídeo icônico dele imitando a senhorinha. Meu Deus, muito bom, porque ele viralizou horrores, Nath. Então, Neguxa, Tripulia, muito obrigado. Abraço, pessoal. E esse foi mais um Diz Aí e salmou, né, Nath? Com certeza. E a gente estava rindo muito aqui nos bastidores, provando que faz bom mesmo, né? E tem muita gente, assim como a Thay mostrou, né? Inclusive aqui do nosso estado, que usa as possibilidades que a internet proporciona para viver produzindo humor.